Just can't get it, noo, noo Então não tô com os salsas Véi, eu não tô normal hoje, eu não tô no meu dia bem, tá ligado? É aquele dia que eu fico igual retardado Então, é esse dia Pessoal, hoje a gente vai voar de jetpack no Free Fire, velho Sério, vocês tão pensando Ah, rapidosizador, clickbait Nunca nem vi Pessoal, hoje a gente vai voar de jetpack no Free Fire, velho Sim, a gente vai voar muito louco hoje A gente vai subir em um bocado de lugar que dá pra fazer Que é um bug absurdo, velho Pessoal, lembrando que eu mudei o jeito de mandar presente aqui no canal Eu tava mandando por quem eu achava que era escrito mais frequente Mas tava dando problema porque às vezes nem era escrito... Às vezes nem era escrito frequente, velho Eu tava mandando presente, então Eu tô muito... não tem problema, velho Eu tô muito anormal hoje Então, o jeito de mandar presente agora aqui do canal vai ser assim Você comenta o seu nick e compartilha esse vídeo pra geral E pede pra... Eita, tem Zé Carrinho aqui, bicho Você é louco Pessoal, beleza O Zé Carrinho foi embora Sai daqui, filho Não vem cagar meu vídeo, não Pessoal, você pede pra geral compartilhar Pede pra geral compartilhar, velho Eu tô falando hoje Eu não tô... não tô... não tô no meio dia normal, velho Você compartilha o vídeo pra geral E pede pra todo mundo dar like no seu comentário, beleza O comentário que tiver mais likes vai tá ganhando o presente, velho Então você tem que pedir pra geral mesmo comentar Então... compartilha pra geral, velho Envia pro seu avó, pro seu tio, pro seu cachorro Pega o celular do seu pai Comenta no celular do seu pai, da sua mãe Pega o celular de todo mundo e sai curtindo o seu comentário, velho Porque é só o comentário que tiver mais likes que vai tá ganhando o presente, beleza Então vai ter presente todo o vídeo pra vocês, pode pá Sem mais enrolação, velho Bora logo voar, velho Já vou explicar aqui pra vocês que esse daqui é o bug de sair do carro e voar, pessoal Mas muita gente tá ligada que não sabe exatamente como é que faz Mas é assim, pessoal Pra você subir em algum lugar Você tem que primeiro achar um local mais baixo que aquele, velho Tipo, eu vou subir no galpão que tem ali pra cima Mas primeiro eu tenho que tá em um lugar mais baixo Que no caso é aqui, velho Eu tenho que pegar primeiro um lugar mais baixo Se eu não pegar o lugar mais baixo Não vai funcionar, velho Você vai ficar lá pulando igual um babaca E não vai dar certo nunca Ó, já peguei um lugar mais baixo O lugar como eu quero subir naquele galpão A gente sobe aqui o morro, tem que subir mesmo Porque se a gente pegar, por exemplo, uma altura do mesmo nível Não vai tá funcionando, ó E não precisa nem de bater o carro, velho Você só para o carro ali de boa, estaciona E sai, velho A gente sai em cima do galpão, tá ligado? Esse aqui é muito louco E olha só, velho A gente voa, a gente sobe em qualquer lugar Tem esse galpão redondão Galpão, sei lá o que que é isso Tem esse negócio redondão ali atrás Também, velho Que dá pra subir nele também Mas se você pensar Mas o carro não entra lá de baixo Tem a moto, né, o esperto Pega a moto e entra lá de boa Valeu Tem o carrinho azul aqui também, ó O mais conhecido desse aqui, pessoal Que o pessoal tá subindo pra caramba É a Factory Mas não, velho Não tem só a Factory Dá pra subir em tudo que você quer Até essa placa aí Eu tô vendo essa placa aí, ó Separa ali embaixo dela É... E pra tirar uma dúvida aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês, ó Tô pegando uma altura no mesmo nível do lugar onde eu quero subir, ó Não vai funcionar Porque tem que ser... Você tem que subir no capô do carro em um lugar mais baixo Depois você vai pro lugar mais alto E no lugar mais alto você buga, beleza? Ó Tô no mesmo nível Eu vou tentar fazer pra vocês, ó Vocês vão ver que não vai dar certo, velho Olha isso, olha isso Não funciona É... Beleza, pessoal Eu vou achar um outro lugar aí que dá pra fazer Eu vou tentar subir na Factory Vou tentar não Eu vou subir na Factory Pra ver se tem alguém lá Só fazer um check-up de rotina, tá ligado? Matar os platinos Velho Tem muita gente criticando aí Que eu falar Tá falando mal dos platinos Não sei o que lá Respeita os platinos Platina Praticar os platinos, velho Tem muito comentário assim nos vídeos Mas eu também sou platino Então... Eu não sei nem o que eu tô falando aqui Eu sou um bosta mesmo, tá ligado? Então... Deixa eu chegar aqui na Factory Que você já vai ver a merda que eu vou fazer, velho Que é Mundo Gameplays, meu parceiro Vídeo de Factory Porque ele não vai quebrar os negros na porrada na Factory Vamos cair em cima de Factory Achei um tigre em cima da Factory É tudo Factory, tá ligado? Aí um dia... O dia que eu caí da Factory Velho, vamos fazer um bugzinho aqui já Velho, leve isso aqui na zoeira Porque o Mundo Gameplay, tá ligado? Ele faz um conteúdo bem bacana mesmo Então isso aqui é só zoeira mesmo Porque os vídeos do cara é tudo Factory mesmo, velho E eu acho muito bacana Inclusive eu assisto todos os vídeos dele, velho Eu assisto os vídeos do cara O cara é foda mesmo Então vamos... Pessoal, eu tenho um bug pra descender aqui Relando kit Eu esperava que tinha gente aqui Mas nem tem gente Então eu vou ter que fazer esse bug aqui Em outro lugar, velho Eu só queria achar uma pessoa aqui Dá pra subir em placa, velho Dá pra subir... Tem o mapa... No mapa que tem... No purgatório também tem muito lugar Que dá pra subir com isso aqui, velho Enfim, eu tô com preguiça De sair andando pelo mapa E subindo em coisas Eu tô vendo... Alguém vai subir aqui Passou direto Ih, é o rato lá, velho É o rato Você é louco Vai tomar atropelão Olha, se liga, atropelão Vai, sobreviveu? Olha a treta, meu parceiro Olha a treta, olha a treta Cadê o outro cara? Ah, tem um lá em cima E tem outro lá em cima Ô, doido Você tá descendo Você vai tomar capa, filho Ô, pessoal Não faz isso de jeito nenhum O cara tá em cima da Factora Tirando você Você não corre pra direção dele Porque se ele usar a mira padrão Você a mira vai bugar no peito Quando a mira buga no peito Beleza, você anda Ela sobe capa, velho Então não anda Pro lado do cara Que tá atirando você De cima da Factora Não anda Vai subir capa Então anda ali já Tem duas, na verdade Tem uma treta da árvore Que já me viu Já peguei cover dela aqui Correu Ó, tem um cara vindo Tem um cara vindo Tem um cara vindo Se liga, se liga Ai, já subiu Ai, ai, ai Socorro Morre, morre Ah, não, velho Sempre é vacilo, hein Sempre é vacilo, velho Estragando, cagando meu vídeo Comi uma banana Em cima da Factora Eu tenho um probleminha, velho Na moral Ué, será que tem gente aqui, velho Tem gente Ah, tem um rato ali Tem um rato ali Esse é louco Botar de gelo Vou fazer a trap zone aqui já Vou colocar a mina aqui Que os caras sobem e já morrem Feito louco Ó, o cara tá desarmado, velho Coitado Vamos fazer a amizade Vou dropar a arma pra ele Vamos ver se ele é Se ele é gente boa Que isso, velho Que isso? Sai daí Ô, velho Coitado É louco, velho O cara só foi ali Meu gelinho, velho Ah, não Olha aí, velho Garena, velho Garena Você explodiu o cara, velho O cara era meu parceiro Garena Pagou um gelo gato aqui, velho É louco Explodiu o meu parceiro, velho Ah, mas também Quem for o Wanda Que arrumou a mina Foi eu, né É louco, velho Não tem mais ninguém aqui Tinha um cara mais coitado, velho Mas tem o cara na mina terrestre Só queria fazer amizade De boa, não é boa Vamos descer daqui Trocando de arma Vamos ver essa loucura aqui, ó Eu vou achar um outro lugar Pra subir na Vou tentar subir na placa, velho O safe nem tá aqui Então bora dar uma andada Que eu vou subir em placa agora Porque eu sou desses Bora, meu parceiro Vou subir na placa aqui agora, ó Se estaciona aqui De buenas Debaixo da placa Fica tranquilão E pula, velho Ué Ah, eu esqueci de pegar Negativo e subir no carro, velho Isso é louco Vamos pegar aqui, ó Vamos fazer aqui embaixo Que depois a gente volta ali Ai, meu carro, velho Vai, tá bala no... Ah, não, velho Olha isso Dá pra acreditar numa coisa dessas? Dá pra acreditar numa coisa dessas, velho Meu carro grudou Meu carro, ele tava de boa ali No meu carro E meu carro grudou Você me paga, cara Você me paga Tô chegando Cadê ele? Eu vou te encontrar Seu fila da mãe Fila da mãe Tentou me acertar aqui Isso é louco Mas muito anda, né, velho Se tu vai pegar a moto mesmo Pega a cover agora Não é moto, não Chapa Ué, ué, ué Vai de pistola mesmo, meu parceiro Deixa eu gastar as barras da G18 aqui Morreu Eita, pega Bug de mira lascada, hein, meu parceiro Você é um mito Ettore Eu 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 Obrigado.